Noite de domingo em Varza Grande, Avenida Finito Miller. Um gravíssimo acidente com um jovem motociclista que bateu aqui no local, naquele caminhão que estava encostado às margens aqui da avenida. Ele acabou ali batendo na roda, amassando, chegando a amassar a roda. Não se sabe se esse motociclista foi fechado por algum outro veículo, se ele perdeu o controle, mas olha só. Da onde ele bateu neste caminhão aqui no acostamento, ele veio pelo menos por mais 100 metros lá, chinelo desta vítima. Aqui também o chinelo deste condutor desta motocicleta. As imagens de Carlos Augusto mostram em momentos em que populares gravavam também o pedido de socorro deste homem. Olha só, aqui é onde ele veio parar. Olha só, bastante marcas de sangue aqui pelo local. As pessoas que paravam aqui ligaram imeditamente para as equipes de socorro que levaram este homem até o pronto-socorro de Varza Grande, em estado grave, entubado. Infelizmente, o jovem Luiz Fernando, mais conhecido como Nandinho, morador da região aí do São Mateus, não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui no pronto-socorro municipal de Varza Grande. Quando ainda estávamos gravando esta matéria na Avenida Fileto Miller, um familiar parou com o veículo e nos informou a morte de Nandinho aqui no pronto-socorro. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarans, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. Obrigado. Obrigado.